Esse aqui é o Largato. O Largato, algumas pessoas aí, ó, devem conhecer. Sabe que a época dele cruzar com cobra é agosto e setembro. Algumas pessoas comem a carne do Largato, porque é uma carne limpa, né? Ele come frutas, né? Quem tem galinha que mora na roça, o pessoal que mora na roça, ele sabe muito bem. Ele bebe o ovo. Isso aqui corre em pézinho, isso aqui corre em pé que nem uma pessoa. Quem já tomou uma carreira de um Largato, sabe muito bem o quanto esse animal corre. E corre muito. Olha o tamanzão dele, ó, ó. E isso aqui vive bastante tempo. E ele cresce até maior do que isso aqui um pouco. Uai, seu app de vídeos curtos. E aí, seu app de ver.